E olha só, atenção mulheres, a Secretaria de Segurança Pública de Goiás vai começar o projeto Defesa Pessoal Feminina. A primeira atividade é um curso bem interessante que a repórter Bárbara Lauria vai explicar tudo direitinho agora. Oi Bárbara, boa tarde. Olá Lira, boa tarde para você também que acompanha o TJ Goiás. Pois é Lira, pelo jeito as mulheres vão precisar sim fazer cursos como esse de defesa pessoal. Só para você ter uma ideia da gravidade da situação, no mês de dezembro cerca de 390 mulheres foram agredidas por dia no Brasil. Esse número realmente é muito grande e nós vamos falar um pouquinho sobre esse curso de defesa pessoal que começa no dia 26 de janeiro com o professor do curso e também perito criminal Rogério Rosso. Boa tarde, obrigada pela presença. Como que vai ser ministrado esse curso? Boa tarde. O curso vai se desenvolver ao longo de sábados, em quatro sábados, cada sábado tendo três horas de duração a aula. As aulas foram divididas em módulos, em compartimentos, visando ações simples e eficazes para as mulheres poderem sobreviver às situações de risco e escapar do seu agressor. Isso não significa que as mulheres vão entrar em combate, né? É para aprender como sair de situações de risco? É, na verdade, a defesa pessoal, em sua maior parte, ela é preventiva. A ideia é que as mulheres sejam capazes inicialmente de perver, de antecipar as situações de risco e evitá-las. A melhor forma de se vencer as situações de risco é contorná-la. Não se podendo fazê-la, nós entramos então na possibilidade de danos à integridade física e emocional. Não há necessidade de reação quando o agressor visa unicamente os bens materiais. Quando o agressor sim coloca a vida em risco, seja psicológica, emocional ou fisicamente, aí sim não há outra opção, uma reação inteligente. E esse curso é gratuito, né? Eu queria que o senhor explicasse. Quem pode fazer esse curso e como se inscrever? É, esse curso, ele resultou de uma parceria inicial entre o Grupo Marias, que presta assistência às mulheres que sofrem violência e abuso. Procuraram-me e surgiu a ideia de um curso de defesa pessoal para que elas pudessem aprender a se defender em situações extremas. E também trabalhar a questão do autoconceito e autoestima, desvinculando emocionalmente da visão de vítimas em que elas muitas vezes se colocam. Já era importante também reforçar com a população que, além desses cursos de defesa pessoal, também existem canais para as pessoas denunciarem. Então, ao ver situações, mulheres passando por situações de violência, é preciso que a população também colabore? É importantíssimo que as pessoas contribuem e denunciem. O silêncio machuca, o silêncio fere e o problema não é apenas da vizinha ou da amiga ou da outra. É um problema de todos nós, é um problema da sociedade. Tá certo, obrigada pelas informações, uma boa tarde. Boa tarde e obrigado pela oportunidade. Lira, então é isso, bem interessante o curso, né? E aí, deu vontade de fazer? Eu fiquei interessada. Com certeza, Bárbara, muito obrigada. A gente sempre tem que tomar cuidado, né?